Gente, olha que é um absurdo o negócio desse. Você vai ficar até arrepiado da história. Chegadão mexe com a gente, né, Yuri? Parece que a gente sente até uma espécie de remorso. Imagino que a Patrícia, que é mãe, deve ficar ainda mais assustada com a notícia dessa. Um homem foi preso suspeito de vender a própria filha para exploração sexual. Entendeu? Vender a própria filha para que ela fosse abusada sexualmente. Patrícia, conta esse caso para a gente, esse caso absurdo. Pois é, Oloares, absurdo é pouco, né? Esse crime está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos aqui de Goiânia porque começou com uma investigação ali de armazenamento de pornografia infantil e se desdobrou para isso, para anúncios ali da própria filha do suspeito que na época tinha apenas 7 anos de idade. Quem vai dar os detalhes para a gente é aqui a delegada Marcela Orsay. Delegada, bom dia para a senhora. Explica o passo a passo dessa investigação que começou há 3 meses e teve esse desdobramento absurdo, infelizmente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Oloares. Sim, nós iniciamos no âmbito cibernet, monitoramento, e existia a suspeita de que esse homem de 39 anos armazenava imagens de exploração sexual infantil juvenil. A investigação foi se desdobrando, verificou-se que em páginas, salas de bate-papo, ele anunciava a própria filha para que fosse abusada por outras pessoas, sem nenhum valor em troca. Houve investigação sobre isso. Hoje foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Aparecida de Goiânia. Foram encontrados dispositivos eletrônicos, que numa análise preliminar, ainda não temos como confirmar se esses abusos que ele anunciava lá foram consumados ou não. Mas o armazenamento de imagens de crianças desconhecidas, imagens que circulam na internet, foi confirmado e isso gerou o auto-prisão em flagrante dele pelo crime hediondo, agora hediondo a partir de janeiro, de armazenamento. Com relação à transformação da investigação, é porque agora a gente passa a ter uma vítima em específico, em potencial. Então, a investigação agora se volta para a proteção da criança e adolescente, com relação à apuração de existência ou não de crime de estupro de vulnerável consumado contra essa menor de idade. A senhora falou que não tinha valores, tinha anúncios ali, né? Ele confirma isso, de fato estava anunciando essa criança, a própria filha. E o que ele diz? Qual o motivo disso? Bom, no interrogatório ele não negou nenhum tipo do que foi encontrado, nada do que foi encontrado, do que foi investigado. Ele afirma que ele armazena, ele gosta desse tipo de imagens e com relação às conversas que não foram divulgadas para a mídia pela repugnância do que era falado em todo o contexto. Ele alega, sim, que fez essas conversas, que ele é realmente quem conversa e que ele fazia isso apenas por fantasia. Ele não confirma se houve abuso contra essa criança? Ele nega. Ele afirma que a criança nunca foi abusada, que ele nunca abusou de nenhum menor, de nenhuma criança, mas confessa que conversava sobre o assunto, o que de fato, sim, e analisando de uma maneira bem superficial, caso não reste comprovado nenhum tipo de abuso, já iniciaria ali, a gente pode falar no início ali dos atos executórios, que daria talvez uma tentativa. A criança hoje está com 9 anos de idade e os pais são separados, né? Tem ali a guarda compartilhada. A partir de agora a polícia vai trabalhar para que ele não tenha nenhum contato com essa criança. A mãe mesmo não sabe de nada? É, a criança agora, ela passa a ser considerada, a suspeita dela ser vítima de um crime de estupro de vulnerável, então ela passa a ser tratada como vítima e a gente faz todo o contato familiar, que seja com a rede de apoio, para que essa criança não tenha mais contato com o abusador. Ela deve passar por exames, a polícia consegue ouvir por se tratar de uma criança, ela pode ser ouvida? Pela lei, ela vai ser ouvida em sede de antecipação de prova em depoimento especial no Poder Judiciário. Isso vai ser requerido imediatamente e juntamente com exames ao IML e também laudos psicológicos. Agora, mesmo não confirmando os abusos, ele vai ser indiciado, né? E por quais crimes? Sim. Ele já, já confirmamos ali o armazenamento, que é o artigo 241B do Estatuto da Criança e Adolescente e a princípio, preliminarmente, hoje nós já temos aí uma tentativa de estupro de vulnerável, que ele anunciou a criança e por situações outras pode ser que não tenha acontecido. Mas ainda dependemos dessa análise da criança em si para verificar se esse crime foi tentado ou consumado. Muito obrigada pelas informações. É o tipo de notícia repugnante realmente da gente dar, viu, Luares? Principalmente a gente que é mãe, se coloca ali nessa situação, essa mãe ainda não sabe, segundo a delegada, de tudo o que aconteceu. Ela vai ser ouvida aqui também, né? E possivelmente vai tentar na justiça de toda forma separar de vez essa criança deste pai. Porque só o fato dele expor a filha dessa forma, dele anunciá-la ali, já é o suficiente para que ele não tenha contato nenhum com essa criança, Luares. Inclusive no trecho, né? Claro que a polícia, como a delegada... Olha, segura essa imagem aí, segura essa imagem aí. Essa é só a parte que a polícia divulgou, porque tem diálogos ali, é realmente muito repugnante, né? Olha aí, ó. E o que nossa filha falou quando você falou que ela tem outro pai e que vou morar aí com vocês? Achou interessante. Então dá a impressão que ele está conversando ali, ó, sério. E como... Aí fica batendo um papo ali. Então, nas outras conversas, a polícia alega que tudo era... É como se ele estivesse negociando ali, tudo dá a entender que ele estava negociando essa menina para a prática sexual. Sete anos de idade. A menina hoje tem nove e isso já vinha acontecendo há algum tempo. A gente continua acompanhando o trabalho de investigação da Polícia Civil. Muito obrigado, Patrícia. Sra. Marcela Saiba, muito obrigado aí por atender aqui o jornalismo da Recom.